A cidade das águas quentes também pode ser chamada de cidade da buraqueira. Diferente dos tapetes que dão acesso à região central, onde estão os principais clubes e condomínios, a periferia de Caldas Novas mais parece um queijo suíço. Se você desvia de um, cai no outro, né? E às vezes pode até quebrar uma mola da carreta ali. É nessa rua aqui, é na rua de baixo, é naquela rua de trás ali, não tem condição de passar nessa rua aqui. Você de moto fica com medo? Eu fico. No setor Hanashiro, buraco tá pra fazer aniversário. Quase um ano. Começou pequeno e hoje atravessa a rua 11. Os carros freiam ali, moto freia. Eu nunca presenciei ninguém caindo, mas freada de carro o tempo todo. Eles assustam, assustam com buraco, sim. Na minha rua ali, inclusive, tá uma buraqueira que faz medo. Inclusive, eu já quebrei suspensão do carro aqui nesses buracos. Na rua ali tá fazendo uma vergonha. E a situação, ela se repete por vários bairros aqui de Caldas Novas. Essa rua, olha só, tem buraco de ponta a ponta, o motorista enfrenta dificuldades pra passar, tem que reduzir todo o cuidado pra não causar um acidente e também não estragar o carro. Nós já reclamamos várias vezes. Eles vêm, passam uma massinha e a primeira chuva que vem já leva embora. Regimar mora em frente à rua esburacada e diz que acidentes aqui são comuns, principalmente quando chove e os buracos ficam encobertos pela água. Esses buracos não resolvem nunca. Eles vêm cá, olha, olha, tampa devagarzinho, de má qualidade. Ainda mais distante do centro, a situação só piora. E aqui no setor Portal 1, olha só, quase todas as ruas são assim, sem asfalto. E aqui, a Avenida A, que deveria ter estrutura, tem até asfalto, olha só a condição que tá, puro buraco, né, Clices? Isso já é um problema antigo, esse problema aqui. O bairro foi criado há quase 20 anos. A Clices mesmo, prefere se arriscar na contramão para evitar os buracos, se é que isso é possível. Ela ainda lembra da promessa do prefeito de asfaltar os bairros da cidade e até hoje nada. Foram sete bairros que ele prometeu asfaltar nessa última campanha. E até aqui, onde eu sei, nenhum deles foram concretizados.